Quando Virgulindo Ferreira foi empurrado para o cangaço, levou consigo seus irmãos Antônio e Livino. O que aconteceu, somente em 1928, foi que seu mano caçula, Ezequiel Ferreira, veio pegar a espingarda. Todos os três foram mortos em combates. O cheiro de pólvora ainda estava na pele da polícia. Era mês de abril de 1932. Três meses atrás, os cabras de Lampião reeditaram o combate da Serra Grande nas terras sergipanas, na fazenda Maranduba. Maranduba do Tupimara, que significa batalha, e Nengue, que significa de forma mais clara, falar muito de guerra. Ou história da guerra. Foi nesse combate que tombaram sete nazarenos. Feridos Nestor Rodrigues, neto do velho Domingos Lopes. E isso somente da força de Nazaré, porque foram dezenas que ficaram enterrados no solo do sertão de Sergipe. Morreram os cangaceiros, Sabonete, Quinquim e Catingueiro. De boca em boca corria a conversa. Em Maranduba, a avolante e a fama dos cabras de Nazaré acabou-se. A mais encarniçada batalha que Manuel Neto teve contra Lampião. Pois bem, em meio a toda fumaça que ainda estava no ar, o tenente Arsênio de Sousa estava o tempo todo na cola de Lampião, sem dar a menor trégua numa verdadeira obsessão. Deixando as catingas da Serra do Caldeirão e rasgando numa pisada só um grande trecho do raso da Catarina, atravessando o pé da Serra do Chico, parando muito pouco, apenas o necessário para uma ligeira refeição debaixo de um juazeiro qualquer, sempre deixando alguma pista, derramando algum resto de comida, quebrando algum garrancho. Chega na fazenda Touro de Maria Bebé e arrasta-pé. O ponto certo, o cenário desejado por Lampião, para dar à tropa do tenente Arsênio o que ele estava procurando. Quando o sol despontou por trás da Serra, no dia 24 de abril de 1932, vinha chegando nessa fazenda toda a soldadesca. Foram direto para uma cacima de bebê. Apesar da seca tremenda, havia bastante água no fundo. Enquanto enchiam as cabaças, os cantis lavavam o rosto, supriam as necessidades, ouviram o barulho característico de chocalhos de bodes que se aproximava. Um soldado animou-se. Opa, vamos comer bode! Pareciam até que tinham aberto as portas do inferno. Uma saraivada de chumbo quente foi despejada brutalmente sob aquela força, ficando estirados na hora quatro macacos. Sendo o mais alvejado, o sargento Leonelino Rocha. Todos fugiram, deixando um grande arsenal, inclusive um fuzil metralhadora e uma granada de mão. O fuzil metralhadora estava sem a culatra ou deferenciador. Por isso, os cangaceiros não o usaram. E a granada foi cortada de facão e posto fogo em cima. O golpe final dessa emboscada que o capitão Virgulino Ferreira montou foi a triste morte de seu irmão caçula, Ezequiel Ferreira. O tiro foi bastante curioso. Ele atirava ajoelhado, isto é, o joelho direito no chão e o esquerdo dobrado e erguido. O tiro atingiu a coxa esquerda e foi alojar-se no pé do umbigo, fazendo grande estrago na barriga. Ali mesmo fizeram o sepultamento. A morte de Ezequiel Ferreira foi um grande impacto na vida de Lampião. Agora completava três irmãos mortos na vida da espingarda. Agora só tinha o Mano João, que vivia sendo perseguido pela polícia por ser sangue do seu sangue. Não tinha a ver com essa vida do cangaço. E era um homem pacato.